Fala, galera do sexto ano. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. Professor Thiago Soares aqui. Hoje, aulinha de geometria, galera. Vamos cair pra dentro aí, vamos arrebentar, beleza? Vou passar um resumão aqui hoje de tudo que a gente já viu no capítulo 2 do nosso livro. Então, galera, acompanha aí comigo. Como vocês sabem, vou travar aqui a minha webcam, porque ela trava demais o meu computador. E vou iniciar a minha apresentação, tá bom? Assim começar a tela aparecer aí pros senhores aqui, eu começo a minha aula, beleza, galera? Só um minutinho. Bom, galera, aqui pra mim está aparecendo o que está apresentando, tá? Então, creio que todos estão acompanhando aí. Deixa eu dar um zoom aqui na nossa página do livro. E vamos iniciar a nossa aula, beleza? Bom, nesse capítulo 2, nós falamos aí, ó, sobre figuras geométricas espaciais, correto, galera? E sobre as figuras geométricas espaciais, a gente aprendeu bastante coisa, não é verdade? Bom, a primeira coisa que a gente aprendeu aí... Opa, passou demais. Foi que as figuras geométricas espaciais, elas estão no nosso dia a dia, né? Por exemplo, uma caixa de leite, uma lata de leite condensado, vamos dizer assim, tá? Aqui é uma lata de sardinha, um sorvete, uma caixinha de sorvete, uma caixa de pizza. Ô, que delícia, né, galera? Então, tudo isso está no nosso dia a dia. E aí, a gente aprendeu que, de acordo com as superfícies, as figuras geométricas espaciais, elas podem ser classificadas em poliedros ou não poliedros. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Os poliedros, galera, são figuras geométricas espaciais cuja superfície é formada apenas por partes planas. A gente lembra que as partes planas são essas daqui, ó. Ele não tem nenhuma curva, não é verdade, galera? E quando isso acontece, ele é chamado de poliedro, tá? Vamos pegar como exemplo aqui, ó, o paralelepípedo. Por quê? Através dele eu consigo demonstrar pra vocês que todo poliedro, ele possui aresta. O que é aresta, professor? Me explica aí que eu não lembrei. Aresta, galera, são os lados da sua figura. Olha aqui, ó. Aqui eu tenho uma aresta, aqui eu tenho outra, tá vendo? São os lados que formam a sua figura, beleza? Show, professor, lembrei. E aí, galera, nós temos também, tá? Uma coisa chamada face. O que é face, professor? Aqui, ó. A face é essa parte aqui, ó. Tá? A face são os lados da sua figura. Ó, aqui eu tenho outra face. Tudo bem, galera? Aqui em cima eu tenho outra. São os lados que formam, que dão a característica da sua figura. E nós temos também os vértices, professor. O que é o vértice? O vértice é onde as nossas arestas se encontram. Olha aqui, ó. Todo pontinho aqui, ó, que elas se encontram, é chamado de ar de vértice. Não é verdade, galera? Então, beleza. Lembrando que todo paralelopípedo tem três dimensões. Toda figura geométrica espacial. Ele tem comprimento, altura e largura, tá? E aí fica fácil. Bom, nós temos também aqui os não poliedros, que foi o que a gente estudou. São aquelas figuras que são formadas pelo menos por uma parte redonda, né, galera? Então, ele tem pelo menos uma partezinha redonda, tá? Então, eles são conhecidos como os não poliedros, ok? Aí vem aqui algumas atividades para os senhores e senhoras resolverem. E logo depois, nós começamos a falar especificamente de alguns poliedros, que são os prismas e as pirâmides. Então, de acordo com as características, alguns poliedros podem ser classificados como prismas ou pirâmides. Beleza. O que é o prisma, galera? O prisma, ele tem necessariamente duas faces idênticas e paralelas entre si. Essas faces, elas são denominadas como bases, tá, galera? Então, toda vez que você vê lá duas faces iguais, idênticas, é um prisma, tá? Então, esse prisma, ele tem duas bases idênticas, tá? Parte de cima e a parte de baixo. E aí, isso é a característica principal dele. Já a pirâmide, ele possui uma única base, tá? Ela só possui uma única base. E aí, ó, a gente vê que todos os outros lados, eles apontam para o mesmo lado. Tá vendo aqui? Bom, nós já vimos também aí depois, tá? Que eles podem ser classificados de acordo com a sua base. Então, nós temos, por exemplo, os prismas de base triangular, porque a base é um triângulo. Prisma de base quadrangular, porque a base é um quadrado. Perfeito, galera. E assim vocês vão fazendo para todos. A mesma vale para a pirâmide. Pirâmide de base triangular, a gente sabe que é uma pirâmide que a base dela é um triângulo. Pirâmide de base quadrangular, a gente sabe que a base dela é um quadrado. Tudo bem, galera? Bem simples, bem fácil, tá? Mais uma vez aqui, ó, teve uns exercíciozinhos para a gente fazer, tá? Para a gente resolver. E aí, logo depois, nós tivemos a famosa relação entre vértice, arestas e faces que nós estudamos, né? E isso daqui, galera, é muito importante, tá? Vocês têm que saber isso daqui. Quem sabe não tem umas duas, três questõezinhas dessa na prova. Galera, através dessa relação... Vou até dar um zoom maneiro aqui, ó, para vocês observarem. Através dessa relação, eu consegui identificar quantas faces, quantos vértices, quantas arestas tem um polígono, tá? Então, olha aqui, ó. Na pirâmide, a face, ela é igual à quantidade de lados do polígono de base e mais um. Então, eu tenho que ver, galera, quantos lados tem a base do meu polígono? A base é o que está no chão. Sempre. Então, os lados da base, mais um. Já nas arestas, tá? É igual ao dobro da quantidade de lados do polígono da base. Então, tudo eu vou trabalhar com a base dos meus polígonos, a quantidade de lados que eu tenho na base. E os vértices é igual à quantidade de lados do polígono de base, mais um, ok? Bom, já no prisma é um pouquinho diferente. No prisma, a gente tem que as faces é igual à quantidade de lados do polígono da base, mais dois. As arestas é igual ao triplo da quantidade de lados do polígono da base. E os vértices é igual ao dobro da quantidade de lados do polígono da base. Tá bom, galera? Então, bem simples também, bem tranquilo aí, para vocês capricharem e arrasarem, tá? Então, estuda bastante isso daí, galera. Na nossa próxima hora, eu vou fazer uns exercícios com vocês sobre isso daqui, porque vocês precisam estar peras para fazer a nossa provinha, beleza? Bom, para realizar esse capítulo, nós falamos sobre cone, cilindro e esfera, né? Nós vimos aí, ó, que são corpos redondos, eles são parte dos não poliedros, né? Aí eu citei um exemplo de uma esfera, uma bola de basquete, um cone, uma caixinha de sorvete e um cilindro, ele lembra mais um copo, não é verdade? Aqui tem a planificação do cilindro e do cone, tá, galera? E aqui, ó, algumas atividades para vocês fazerem também, beleza? Essas atividades são muito, ajudam bastante quando a gente fala de... Como é que se diz? De figuras geométricas aqui, tá? Para vocês resolverem as provas, ajuda muito, beleza, galera? Bom, então é isso aí, galera. Mais uma aulinha finalizada, uma super revisão rápida aí de tudo que a gente já viu até o momento. para eu parar a minha apresentação, ligar a minha webcam, tá? Para vocês olharem esse rosto lindo do professor de vocês. Vamos lá. Bom, galera, então, ó, mais uma aula finalizada com sucesso. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido aí, ó, dado para relembrar as coisas que a gente já viu, beleza? Galera, estou com vocês aqui, cheio de saudade, duro para encontrar vocês na sala de aula. Então, grande beijo, grande abraço, continuem se cuidando, até a nossa próxima aula, galera. Fui que fui, hein!